Voltamos aqui pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa, porque nas últimas duas partes eu tava falando muito perto da câmera né, e ficou aqueles barulhos de vento, muito grotesco, mas é isso aí né, então a gente viu o cara passando aqui né, e deixando uma espiritualidade na porta, vamos ver aqui, bloqueada, vamos ver que lugar que mostra, olha só, uma macumba. O poço, eita caralho, coisa grotesca, o que será que tem nesse poço, vamos ter que ir lá investigar, aqui eu acho que deve ter item, que maravilha, olha só, ali em cima se você for pelo caminho da esquerda até o templo, a gente vai lá depois, não quero ir agora, que eu estou com medo de ter fantasminhas muitos maléficos, Então vamos lá no poço né, ver o que tem lá de interessantemente das horas, meu Deus, tomara que não apareçam maleficamente capetas, essa vila tem um clima muito tenso, olha só, esse caminho bizarro, Ali é casa Osaka, o poço é pra cá né, tem uma espiritualidade pura aqui, Estás aonde? Estás pra cá, ah deve ser o poço que está chegando perto, deixa eu olhar aqui, não tem nada, vamos ver o que está aqui, Olha, uma imagem de uma pessoa mostrada na foto, será que é o espírito daquele cara lá? Liberou a macumba, olha só que das horas, sim, a gente tinha que investigar a casa Osaka né, que a gente não investigou porque não deu tempo, porque o vídeo acabou antes né, então vamos lá, Vamos lá, ver o que tem naquela casa muito misteriosa, é pra onde, é lá pra trás a casa, não é aqui, é ali entrando pela, Entrando pela direita né, isto mesmo, vamos ver, olha, as pedras gêmeas, Aqui teve uma sacra aqui nessa porta, está tudo desbagaçada, e vamos lá, parece que as casas se conectam nessa parte aqui, Elas se conectam pela parte subterrânea, e pela parte de cima ali, onde passou a Maio sabe, a Maio estava passando ali em cima, Muito grotesco isto, aqui é a sala do projetor, não tinha nada, olha só, remédio bonito, Casinha grotesca, outra mansão diabólica, vamos ver o que nos aguarda aqui em cima, aqui é onde a Maio passou, olha, câmera legal esta, Estamos lá em cima, que visão das horas, olha o item, secretinho, Chris Soberio, que porra maléfica, é isso aqui, mais uma pedra pra ouvir a voz do fantasma né, Ela pode estar totalmente bloqueada, a Maio não veio por aqui? Vou ter que encontrar outro jeito de entrar, olha o God, mas agora o fantasma apareceu, é a velha maligna do pescoço esbagaçado, Veja que grotesca, nem dá medo né, agora do pataframe 1, você até chora de medo, vem a cadela, Mostre-me o pataframe, no dente, duas vezes, três vezes, sofreu, muitos combos malignos, Olha, que velha feia, até que ta bonita né, fantasma bem conservado, Até o frame novamente, sentiu a dor, olha ganhamos muitos pontos, porcaria escrota, deixa eu ver se a porta desbloqueia, Não, a gente vai ter que passar pelo caminho da subterrânea, pra poder chegar na outra parte da casa, Muito infernal isto, Deixa eu ver como que ta a câmera, 14 mil, uff, Vou ter que juntar muito ponto agora, Pra fazer os próximos upgrades, O velho, Se o céu é a passagem de cima, a terra deve ser o subterrâneo, Isso que eu falei né, que existe uma passagem que se conecta por cima, E outra por baixo, Que o velho estava pesquisando, Olha, só detalhes maléficos da roupa, Cara, esse jogo tem um gráfico muito bonito né, Não canso de falar isso, Tinha esquecido completamente de como ele é bonito esse gráfico, Olha, uma lente nova, Lente Stan, Que bosteis tu, Para o movimento de um fantasma, Olha só, Parece que acho que é fotografado várias vezes, Pra poder paralisar ele, Acho que é isso, Não sei, Quando esse efeito é ativado, O espírito vai parar, E não sei o que lá, Fazendo mais fácil de, De ter uma chance de acertar o ponto fraco dele, Acho que é isso, É especialmente efetivo contra os espíritos rápidos, Que são difíceis de capturar, Acho que é isto, Aumentando o nível, Estende a duração, Olha, Mais uma lente grotesca, Altas lentes, Aqui mais um kimono, Kimono vermelho gigantesco, Vamos ver o que tem aqui na cela, Maléfica do velho, Olha que dasorinha, Queria muito uma mesinha dessa, E uma lamparina também, Aqui é isto, A casa Kiryu, E a casa tatibana, São conectadas, Por um corredor, Por corredores que são chamados, As casas gêmeas, Olha, As sacerdotisas gêmeas, Vão ficar lá, Antes da cerimônia, E aparentemente, Serão purificadas lá também, Durante a purificação, Elas não são permitidas, Sai lá para fora né, Mas elas podem passar livremente, Entre as casas, Olha, A ponte do segundo andar, Da casa tatibana, É chamada de ponte do paraíso, E a ponte, E a ponte, E a ponte, No subterrâneo, Da casa Kiryu, É chamada de ponte da terra, A ponte da terra, Também se conecta, Com a passagem de lá de baixo, A passagem é uma caverna natural, Que é debaixo da vila, Lá no, Lá no seu ponto mais profundo, Tem um lugar proibido, Apenas uma certa classe de, De padres do Paranacara, São pessoas chamadas, Os Morners, Pode entrar lá, Olha só, Quer dizer que estão, Os Morners, Que são aqueles, Véios cegos, É os únicos, Que podem ficar lá embaixo, Lá perto do abismo né, Eles são tipo, A classe, Como se fosse a, A classe mais alta né, No ranking social, Aí depois, Vem os padres da cara coberta, Dos pano na cara, Parece que o portão do inferno, Está lá, E o ritual proibido, Também é feito lá no subterrâneo, Coisa maléfica isso hein, Olha, Mais uma pedrinha espiritual, De ouvição de fantasmas, Ô meu pai do céu, As estátuas guardiãs, Nessa área, São diferentes, E são gravadas como, Com as sacerdotisas, Do templo, Não entendi, Que estranho, As crianças da vila, Dizem que, As estátuas, Honram os deuses da vila, Também, Um livro da casa, Liga as estátuas, Com alguma coisa chamada, Sacrifício vermelho, Talvez o ritual proibido, É relacionado a este, Sacrifício vermelho, Arquivinho muito misterioso esse, Meu Deus, Vamos embora daqui, Que coisas maléficas, Estão para acontecer, Estou em choque, E agora, Quem poderá me salvar, Não há mais nada o que fazer aqui, Vamos embora, Vamos embora, Vazada aqui, Correndo, Agora a gente pode entrar, Na casa Kiryu, A casa Kiryu, Que falou nesse arquivo, É aquela casa lá, Onde tem espiritualidade, Que a gente acabou de tirar foto, Que o fantasma entrou né, São as duas casas, Exatamente conectadas, Kiryu, Acho que dependendo do modo, Como se escreve, Tem a ver com dragão, Kiryu é dragão, Só que, Tem que ver como se escreve né, Tem muitas palavras em japa, Que tem o mesmo, O mesmo tipo de leitura, Mas o significado, É totalmente diferente, Aqui, Vou aproveitar para dar save né, Lógico, Save é vida, E eu amo dar save, E eu amo esta música do save, E eu amo esta tela do save também, Se minha voz, Estiver ficando estranha, Não reparem pessoal, Eu acho que, Eu sou uma pessoa, Que não costuma falar muito né, Daí, Quando eu falo muito, Tipo nos vídeos, Eu vou, Eu forço muito a voz né, Eu faço ela trabalhar bastante, Então, Acho que ela começa, Meio que falhar, Meio que ficar mais, Rouca né, Ai meu Deus, Capítulo 6, O restante, O que faltou né, O remanescente, O que sobrou, Ai, Deis de dó, Boneca alguma coisa, Duas bonecas espiando pela janela, Puta que pariu, Coisa infernal do demônio, Olha a tamanho desse pote, Coisa maligna, O fogão a lenha, Fogão a lenha, Do estilo do Japão, Essas casas tradicionais, São lindas, Lembrando, Que hoje em dia, Ainda tem essas casas tradicionais né, Mas é mais na parte do campo, E lá na parte de, Lá em Kyoto, Que é um lugar, Onde tem muita parte, Da tradição japonesa né, Um lugar muito bonito também, Não me mate, Ouvi a boneca falar, Olha, Bonequinha satanista, Para de tirar foto idiota, Também quero filme 7, Graças a Deus, Olha, Foi esbagaçado tudo aqui, Que merda, O que será que tem aqui? Não há nada, Meu Deus, Olha essa porta, Coisa bonita, Te achei putonas, Bonecas fugindo, Os japas e suas bonecas maléficas, Olha, Olha isto, Olha a cara desse cão, Meu Deus do céu, Porra feia, Diabolicamente infernal, Olha isso, Olha, Olha para este rosto, Você terá a pesa deles, Hoje mesmo, Com esta praga do inferno, Oh meu Deus do céu, Usei a macumba, Apertei o triângulo né, Quando você aperta o triângulo, Você gasta o poder da lente, Lembrando, O filme 14 já está cheio, Aqui não tem mais nada, Nesse armarinho, E aqui tem, Uma boneca caída velha podre, Que mais que tem aqui, Olha, Tem itens, Não há nada, Então vamos seguir, Aqui onde correram as putinhas, Trouxas foram capturadas, Gêmeas desaparecendo, Olha, ganhamos muitos pontos, Meu pai do céu, Esses barulhinhos, Muito grotescos, Isso é louco, Tem save aqui, Em algum lugar dessa sala, Acho que tem um save, Filme 61, Pelo menos a versão do Wii, Tinha um save, Olha que triste, Não temos um save aqui, Essa porta aqui, Eu acho que está bloqueada, Deixa eu dar uma olhada, É, A gente veio daqui, Tem essa porta aqui para investigar, Trancada por enquanto, Vamos ver esta aqui, Aqui é a sala do altar, Investentes aqui na mesa, Não tem nada, Olha esse altar, Teias de aranha, Meu Deus, Diário Violeta, Por que matar, Escrito mil, Vezes, Muito diabólico isto, Olha, Uma escritura chapa, Muito maligno, Rosário, Olha, tem um quadro ali em cima, Nunca tinha reparado nisso, Parece um quadro de um véio, Meu Deus do céu, Olha, mais quadro, Puta merda, Várias pessoas, Outro véio, Um que parece uma criança, Uma mulher, Uma mulher de cabelão, Outra mulher, Uma véia, Quem é esse teu véio? Um outro véio, Vixe, Vixe, Isso aqui não dá, Nem para saber o que que é, Mais velhos na parede, Nunca tinha reparado nisso, Sério, Olha, Olha só, Da Zoran, Agora vamos ver este buraco na parede, Não tem ninguém aqui por enquanto, Por enquanto não tem ninguém, Mas depois vai ter, Vamos voltar lá atrás, Que acho que vai ter uma batalha agora, Uma batalha muito grotesca por sinal, Que eu odeio, Olha só, A portinha misteriosa, Estou com medo de olhar essa porta, Mas eu acho que aqui tem um save, Vou deixar para olhar depois, Olha os biombo, Armários estilos japas, Não tem nada dentro, Um pote quebrado velho, O que será que tem dentro? Uma planta morta, Uma planta morta, O que é isto? Estamos pegando vários semelhinhos, Isto é muito bom, Agora mil você sofrerá, Bloqueada demais, Bloqueada, Trancada não, Que quarto grotesco este, Muito misterioso também né, Olha aí um altar duplo, Puta que pariu, Olha um tamborzinho estranho aqui do Japão, Os espelhos estão cobertos, Vixe, Antigamente as pessoas antigas, Cobriam os espelhos né, Na hora de dormir, Não sei porque, Parece que os fantasmas, Podiam passar pelo espelho, Os espíritos né, Sim, Falavam também que quando você, Bem antigamente né, Bem na época que a câmera foi inventada, Na vida real, As pessoas falavam que, Tirando foto de alguém, Você tipo, sugava a alma da pessoa, Muito diabólico isso né, Já pensou, Olha a coisa brilhantemente bonita, Muito desordem, Gostei, Mas como já estamos no final, Vamos lá dar save, Né, Depois a gente termina de investigar, Esta sala maléfica, Essa parte foi bem tranquila né, Não teve nenhuma batalha, Cadê a portinha misteriosa, Era esta daqui, Era esta daqui, Quer dizer, Eu acho que é aqui que tem o sim né, Ai, Que maravilha, A musiquinha grotesca de novo, Puta merda, Nada aqui, E é isso aí, Então pessoal, Valeu por terem assistido, Espero que tenham gostado, E, Um abraço para todo mundo, E valeu, E até a próxima, E fui-me, Capítulo 6 já, Oh meu Deus!